Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, galerinha, espero que gostem da nova produção. O áudio foi bastante melhorado, tem novos comandos e agora também o texto e o rádio é traduzido. Para instalar, basta baixar no arquivo, link na descrição e copiar na pasta de clientes. Põe-se Blank e Specs. Se você tiver a outra produção, você clica em copiar e substituir, ok? É isso aí. Compartilha, clique no gostei, comenta, dá uma força pra gente. Ah, se inscreva no canal, hein? Até a próxima.